Azul Veículos, sempre com um ótimo negócio pra você que quer comprar e também pra você que quer vender o seu carro. Por exemplo, você pode vender o seu carro no Desafio da Azul, né Douglas? Desafio Azul, você precisa de dinheiro imediato, precisa vender o seu carro, traga pra gente, nós vamos avaliar ele, compramos e pagamos à vista. É isso aí, vem pra cá que tem certeza que vamos fazer o melhor negócio. E um ótimo negócio também pra você que quer comprar, são mais de 300 opções em seminovos, multimarcas. Vamos começar com o estilo? Estilo 2009, esse carro é automatizado, apenas R$ 26.490, uma entrada nele, parcelinha de R$ 648. Agora, que tá um SUV aí na sua garagem, hein? Está impecável. Impecável mesmo, eu tenho certeza que é a mais nova de Campinas. Honda CR-V LX Automática 2010, esse carro preço de mercado é R$ 53 mil, vamos fazer por R$ 48.900. E você já pode fazer o seu cadastro por telefone 2512-4950, também no site azulveículos.com.br. Tem mais ofertas? Olha, um Golf 1.6 Sportline 2010, apenas R$ 29.690, uma entrada nele, parcelinha de R$ 699. Na Azul Veículos, você financia o seu carro com as melhores taxas do mercado. Pode comprar com ou sem entrada e aquela parcelinha que realmente cabe no seu orçamento. Duas lojas em Campinas, uma loja em Paulínia. Bravo está impecável, 2012 esse carro, é isso Douglas? É isso mesmo, é um Bravo Essence 1.8 2012, apenas R$ 36.990. Tenho certeza que o primeiro que ligar pra gente ou vir direto na loja, fecha esse carro. Então ligue agora, 2512-4950 ou venha aqui pra Azul Veículos, o endereço dessa loja. Rua 1º de Março, número 85, aqui o telefone é 2512-4950. Tem a loja 1 também, na Moraes Salles. Doutor Moraes Salles, 2470, telefone de lá, 3795-4900. E a loja de Paulínia? Na Avenida José Paulino, 3455, telefone 3517-5600. E pra fechar muito bem, Tucson? Uma Tucson, essa Tucson é 4x2, é automática, ela é 2008, muito nova. Vamos fazer um precinho à vista pro cliente vir direto e correndo pra cá. R$ 32,900 à vista. Tudo Azul, vou ser muito mais feliz. Vem pra cá.